E é isso, vamos lá, vamos começar falando aqui sobre vacinação de cães e gatos idosos, um tema que, como eu falei, é muito importante, muito importante mesmo, e gera muitas dúvidas, né? Caso você não me conheça, né, tá chegando aqui agora às vezes, meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, UnB, e fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar quando fala de vacinação de cães idosos e de gatos idosos é falar que vacina não é campo de força. As pessoas acham que vacinação é campo de força, o cachorro foi vacinado, o gato foi vacinado, então é impossível ele pegar determinada doença. Não é assim que as vacinas funcionam. As vacinas são ingredientes, digamos assim, para o cão ou para o gato criar a própria imunidade. Ou seja, se o cachorro ou o gato não tem uma imunidade adequada, para começo de conversa, ele ser vacinado, na verdade, é um risco. É contraindicado, por exemplo, vacinar cães e gatos doentes. Por quê? Porque eles estão com a imunidade comprometida e a vacina pode gerar um efeito colateral. Gerar um efeito colateral. Então, vacinação não é campo de força. A vacina são ingredientes para os cães e para os gatos desenvolverem a própria imunidade contra as doenças. E aí, por que isso é importante? Porque, às vezes, a gente vê um cachorro idoso, um gato idoso, que foi vacinado a vida inteira e a pessoa acha que esse gato, esse cachorro, pode entrar em contato com qualquer animal, sem nenhum critério e que não vai acontecer nada de ruim. Pode acontecer algo ruim, sim. Então, primeira coisa, se você tem um animal idoso, mesmo que ele tenha sido vacinado a vida inteira, mesmo que ele tenha recebido vacinação anual, que não é o ideal, inclusive na área de membros a gente tem os vídeos lá sobre vacinação de cães e eu adicionei hoje um vídeo com um protocolo completo de vacinação de gatos. Deu muito trabalho fazer esse vídeo de vacinação de gatos, porque a vacinação dos gatos tem pormenores, tem especificidades que a vacinação de cães não tem. Então, se você se tornar membro aqui do canal NPDog, você vai poder assistir o vídeo completo de vacinação de gatos, de filhotes até adultos, com os pormenores todos, baseado em literatura científica referente ao Brasil. E também tem lá os vídeos de vacinação, guia completo de vacinação de cães, de filhotes até adultos também, com literatura científica referente ao Brasil, tá? Isso tudo tá na área de membros, pra você se tornar membro, basta você clicar aqui embaixo do vídeo, tem o botão Seja Membro, você pode escolher a categoria de membro que você quer, e aí você pode ter acesso a até 50 vídeos exclusivos pra membros, tá bom? São 50 vídeos nesse momento, eu sempre tô gravando mais vídeos, né, e tal. Então, beleza, você foi lá, você vacinou o seu cachorro, o seu gato, da forma adequada, que não foi todos os anos, vacinar cachorro, como eu falei, gato, todo ano, não é o protocolo científico recomendado, tá? Tem os prazos certinhos, os pormenores, vocês vão ver lá nos vídeos. E aí, o seu cachorro ficou idoso, o seu gato ficou idoso. Ele não tem uma, obrigatoriamente, né, uma proteção contra as doenças. A gente pode pegar, por exemplo, um exemplo em pessoas, né, tem algumas doenças que, teoricamente, e você já vai entender por que teoricamente, a gente só pega uma vez na vida. Por exemplo, catapora e sarampo. Por exemplo, eu, quando era criança, eu peguei catapora. Teoricamente, eu não vou mais pegar catapora na vida. E assim acontece pra maioria das pessoas. Mas, talvez, se vocês forem estudar mais a fundo sobre isso, vocês vão ver que pessoas idosas que pegaram catapora quando eram crianças, podem pegar novamente. Por quê? Porque o sistema imunológico, né, o sistema de defesa dessa pessoa ficou comprometido por conta da idade. Ou pessoas com alguma doença, também, que fiquem com o sistema imunológico comprometido, podem pegar doenças como catapora e sarampo mais de uma vez. O mesmo acontece com os cães e com os gatos, né? Não, obviamente, com relação a catapora e sarampo, mas com relação, por exemplo, a sinomose, com relação a rinotraqueíte nos gatos. Tive um exemplo em casa, digamos assim, né? O Donald I, o primeiro Donald, que faleceu em 2014, ele foi vacinado erroneamente todos os anos. Ele recebia vacinação anual. Ele morreu com 14 anos de idade. Embora tenha recebido vacinação acima do que deveria, ele, idoso, ele ficou doente renal, ficou muito comprometido, precisava ir para o hospital com alguma frequência e tal, acabou pegando sinomose, mesmo tendo sido vacinado a vida inteira contra a sinomose e contra outras doenças. Então, pode acontecer. Vacinação não é um campo de força. Então, se o seu cachorro ou seu gato está idoso, você tem que tomar cuidado com contatos desnecessários com animais que você não conhece, né? Se vai levar o pet para o hospital, dentro do possível, às vezes, se for um cachorro grande, fica difícil fazer isso, né? Mas segura o pet no colo, não deixa ele ficar no chão, porque o ambiente de hospital é um ambiente que passa animais doentes, que podem transmitir doenças. Por mais que os hospitais sejam limpos e tal, é um local que não é tão interessante assim. Para um cachorro debilitado está, porque ele pode pegar outras doenças. Então, toma esse tipo de cuidado. E aí, vai vacinar o animal idoso, tem que saber, em primeiro lugar, se ele está saudável, né? Porque o animal idoso, doente, não deve ser vacinado. O animal, isso é contraindicação de bula de vacina. A bula da vacina fala, não vacine um animal doente. E aí, às vezes, infelizmente, eu vejo alguns colegas veterinários esquecendo disso. Que o cachorro doente renal é uma doença crônica, é uma doença que ele vai ter que conviver ali, ou um gato doente renal e tal, mas é uma doença. Um cachorro ou um gato com doença renal não deve ser vacinado. Um cachorro ou um gato com doença cardíaca não deve ser vacinado. São doenças crônicas e existe uma contraindicação na bula que esses animais sejam vacinados. Então, primeira coisa, avaliar se o animal realmente precisa receber essa vacina. E aí, tem lá os protocolos na área dos membros aqui do canal pra você saber se o seu cachorro ou o seu gato precisa ou não realmente receber essa vacina. Se já chegou ali o período de revacinação dele. E se chegou o período de revacinação, tem que colocar isso na balança. Se o seu cachorro ou se o seu gato estão saudáveis, tá? São esses pontos aí importantes com relação à vacinação de cães idosos e de gatos idosos. Tem que ser levado em consideração. Tá bom, pessoal? Porque se você vacina um cachorro idoso ou um gato idoso que não precisa de vacina ou que até precisa, digamos assim, chegou o prazo dele receber a vacina, mas ele tem alguma doença que acaba sendo de certa forma comum em animais idosos, ele pode ter um efeito colateral, ele pode ter uma reação anafilática. O que é uma reação anafilática? É uma reação alérgica intensa que pode levar ele à morte. E aí você tá vacinando ali o seu cachorro, tá vacinando o seu gato pra salvar de determinada doença. E a vacina dá um efeito colateral, embora seja raro, mas pode acontecer. Tá na própria bula da vacina isso, né? E o seu cachorro, o seu gato, enfim, tem uma reação anafilática e morrer. Então, vacinação principalmente de cachorro idoso, de gato idoso, converse muito com o seu médico veterinário pra saber se realmente precisa do seu pet receber essa vacina, tá bom? Vamos ver que as dúvidas que vocês têm? E era isso que eu tinha pra falar, né? Sobre a vacinação de pets idosos.